Você sabe qual é o poder da oração? Eu pediria a você para inscrever no canal do Robson Moraes, ativar o sino para receber as notificações e deixar o like. Como a oração pode trazer uma pessoa de volta à vida? Como pode curar os enfermos? Como a oração conforta aqueles que estão ansiosos ou afundando nas profundezas da depressão? Porque os cristãos oram por seus futuros cônjuges ou fazem orações de proteção por seus filhos quando os mandam para a escola? Como a oração pode impactar aqueles que não conhecem Jesus ou ajudam em tempos de crise como uma pandemia? A resposta é encontrada em uma escritura fundamental. Em Mateus 18 e 18 a 20, Jesus nos fala sobre o poder da oração quando disse, Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Mais uma vez vos digo que, se dois de vocês concordarem na terra sobre qualquer coisa que pedirem, será feito por eles por meu Pai que está nos céus. Pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Existem dezenas de relatos da vida real na Bíblia onde Jesus e outros discípulos lutaram em oração. Deus fechou os céus e impediu que a chuva caísse por três anos a pedido de Elias. Ele abriu o mar vermelho para Moisés conduzir seu povo. Ele expulsou demônios, Jesus coroou os enfermos e deu vista aos cegos e, em mais de uma ocasião, ressuscitou pessoas dentre os mortos, como Lázaro. Percebemos o poder que temos à nossa disposição quando assumimos nossa autoridade em oração? Se o fizéssemos, estaríamos orando mais em nome de Jesus. Não haveria dúvidas, medo ou ansiedade porque estaríamos de cara diante de Deus, invadindo os reinos celestiais em batalha com as trevas e as forças do mal em nosso mundo. Deus abençoe por você ter acompanhado até aqui.